Aí veio a troca de treinador, aí veio os jogos contra o Goiás, a gente conseguiu superar e hoje o time entrou bem determinado e conseguimos fazer os gols aí no primeiro tempo, que veio trazer essa grande vitória pra nós e nos colocar na decisão do campeonato. Vem cá, chega em condição de igualdade ou você vê o Atlético como o favorito, assim, talvez até com uma ligação maior desse título e não tô aqui tirando a responsabilidade do Vila, muito pelo contrário, mas a gente vai pelo lado financeiro. A folha salarial do Atlético talvez seja quatro vezes maior do que o Vila, mesmo assim dá pra chegar numa condição de igualdade? Logicamente que sim, é um clássico, né? Agora já é final, são dois jogos, um aqui e outro lá e que essa situação da folha, logicamente você pensa que quem tem uma folha maior tem uma técnica maior, mas essa hora entra a emoção, entra a parte psicológica dos jogadores e acho que a gente vai bem preparado, né? O Márcio chegou aí, deu toda essa dinâmica nova aí, a gente acho que hoje muita gente surpreendeu com a escalação e se viu um time muito determinado e aí conseguindo fazer os gols pra que a gente chegasse nessa decisão e agora a decisão, tudo pode ser. Parabéns. Obrigado. Grande Cisernando, ex-presidente do Vila, contribui muito ainda.